e salve salve galerinha tamo junto para mais um vídeo cara se você gosta da TV ao viver se você gosta aqui das opiniões que eu trago também mesmo que você não concorde porque a gente não precisa concordar eu peço para que você assista esse vídeo até o fim que eu acho que vai ser importante cara para a gente trocar uma ideia legal a respeito do jogo tem muita gente que sai no meio do vídeo não pega opinião inteira e acaba comentando o negócio nada a ver então cara por favor se você gosta aqui das opiniões assista eu acho que vai valer a pena vou até começar abrindo o meu coração sabe o que que eu faço esse trampo na TV ao viver de todo dia cara faça chuva faça sol Palmeiras vencendo ou perdendo eu tô aqui às vezes sendo achincalhado às vezes sendo elogiado mas cara o que o que importa para mim é trocar ideia porque desde pivete eu sou assim os 90 minutos de uma partida não me bastam eu não consigo assistir o jogo desligar a TV e tipo foda-se não eu tenho que trocar ideia cara eu tenho que falar o que eu vi o que eu pensei e eu quero ouvir o que o outro tem a dizer também eu acho que o futebol no fim das contas é isso cara ele não é só a bola rolando ele é o pré-jogo com as impressões que você teve da escalação ele é o pós o pós-jogo com as opiniões que você teve durante as opiniões o sentimento tudo que passou pela sua cabeça quando estava vendo o jogo para mim é isso velho para mim é isso então eu sinto muito essa necessidade de 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 trazer a minha opinião sobre o que acontece e eu acho que você é mesmo assim também porque talvez isso explique o fato de que quando o Palmeiras não tá tão bem você pode pegar qualquer canal do Palmeiras o engajamento é muito maior nesses momentos a participação do público é muito maior nesse momento os views são muito maiores porque você também quer falar você também quer ser ouvido então mano vamos usar esse vídeo para a gente trocar uma ideia a partir a respeito da partida de ontem tá eu quero trazer algumas opiniões que eu não consegui levantar durante o pós-jogo ontem de cabeça quente então esse vídeo é para isso tá então por favor fica até o final antes disso eu só queria agradecer a todos vocês que baixam o um futebol aqui pela TV ao viver vocês ajudam a gente demais velho o futebol o melhor aplicativo de futebol do mundo para receber notícias do seu time estatísticas dos jogos escalação cara tudo beleza então escaneia esse QR code que tá aqui na tela ou clica no link da descrição baixa um futebol você não vai se arrepender e ainda vai poder assistir aos jogos da bunda liga primeira e segunda divisão na fachola beleza então baixa um futebol obrigado a todos vocês que ajudam a gente né então vamos lá cara muitos torcedores ontem falaram o seguinte vocês estão muito corneta vocês estão muito amendoim assim amanhã com a cabeça tranquila vocês vão mudar a opinião vocês vão ter outra ideia a respeito do que foi a partida pois bem hoje eu tô de cabeça tranquila e eu não mudo a minha opinião rapaziada eu não mudo a minha opinião eu não gostei da atuação do Palmeiras cara eu não gostei da estratégia né muitos muitos torcedores defenderam a estratégia do Abel e ó não vem falar que eu sou corneta do Abel que eu sou crítico do Abel que eu tenho que torcer por Corinthians ou qualquer coisa do tipo igual falaram ontem porque a gente aqui na TV verde é conhecido como passa pano do Abel então vocês precisam decidir o que que a gente é ou a gente é passar pano a gente é corneta não dá para ser os dois sabe por quê porque não dá para gente pautar nada no extremo e nem no outro as coisas são variáveis as coisas sobem e descem as coisas têm sempre dois pontos de vista então não é porque eu gosto muito do trabalho do Abel que eu não posso criticá-lo não é porque eu critico o Abel que eu sou corneta nem porque eu elogio ele que eu sou um passa pano então a gente tem que parar com essa visão extremista né dentro de uma análise dentro de uma temporada existem altos e baixos do clube do jogador do treinador de tudo então na minha opinião por mais que eu goste muito do Abel por mais que eu seja muito fã dele eu acho que ele foi muito mal ontem a gente assim claro que eu cometi alguns excessos por exemplo tem um torcedor que falou é você tá elogiando o Galo mas o Galo nem jogou tudo eu falei é ele nem jogou tudo o Galo era para ter feito uns 3x0 não claro que não não era também não era para isso eu estava meio puto óbvio mas não era para isso só que assim a minha opinião do que foi a partida eu não mudo eu não mudo porque eu acho muito pouco o Palmeiras abdicar os 90 minutos de jogar futebol eu não tenho problema com time reativo eu não tenho problema com esquema defensivo eu nunca pedi show do Palmeiras eu nunca pedi nem puta vitória cara raramente eu chego aqui e falo olha é obrigação do Palmeiras vencer esse jogo não falo quando você pega um adversário como o Atlético que inclusive é melhor que você é loucura falar isso então se a gente sair dessa Libertadores para o Atlético Mineiro cara é normal eu ia estar indignado se saísse para o Delfim vai sair para o Atlético Mineiro cara um time que investiu para caramba um time que tem um ataque estrelado não é um absurdo o que eu acho absurdo é o Palmeiras não jogar e aí não me venha defender estratégia porque não tem não tem muitas pessoas me mandaram a análise do Fragoso inclusive eu falei com o Fernando no WhatsApp sobre isso Fernando do Insta Verde que mandaram para ele também e na boa com todo respeito Fragoso é muito inteligente é um baita jornalista só que ele não é palmeirense quer dizer imagino que não seja não sei para que time ele torce mas se ele for palmeirense nesse momento ele tá deixando um pouco do coração de lado porque não dá para você fazer uma análise fria dessa sendo torcedor vendo Palmeiras dentro do Allianz Parque que a nossa fortaleza o nosso estádio a nossa casa é o jogo né que a gente deveria propor que a gente deveria ir para cima o Palmeiras ficar totalmente defensivo aí falam é mas se o Palmeiras vai para cima do Galo toma goleada não sei se toma não foi para cima não incomodou em nenhum momento a saída de bola do Atlético deixou o Atlético jogar o Palmeiras atuou os 90 minutos praticamente dentro da área não agrediu o Atlético sequer uma vez uma vez e essa estratégia toda que tá todo mundo exaltando ela poderia ter ruído aos 40 do primeiro tempo porque houve um pênalti para o Atlético e aconteceu um milagre o Hulk perdeu porque se o Hulk faz fazer aquele gol meu amigo a chance do time entrar em parafuso sair todo atabalhoado e tomar mais é grande tô errado então reveja o jogo contra o Fortaleza reveja o jogo contra o Cuiabá reveja uma série de jogos que a gente perdeu dentro da nossa casa porque precisou sair atabalhoado para o ataque então os problemas defensivos que o Palmeiras tem eu acho que não estão relacionados à qualidade da nossa defesa a nossa dupla de zaga é boa é uma boa dupla de zaga tá relacionado ao time que não consegue matar nenhum jogo ao time que não consegue fazer um 2 a 0 e ficar mais tranquilo o Palmeiras tá sempre correndo atrás de placar ou sai perdendo ou tomou empate o time perdeu aquela coisa de saber matar o jogo e a gente teve isso com o Abel então para quem fala que o Abel é retanqueiro é não treina o time tudo mais não acho que é por aí também em alguns momentos mesmo sendo reativo mesmo sendo defensivo o Palmeiras era um time que tinha um contra-ataque mortal e prontinho para agredir o adversário se a gente pegar semifinal do ano passado a gente enfrentou o River Plate melhor que esse Atlético Mineiro a diferença de time para Palmeiras e River naquela ocasião era maior do que é hoje de Palmeiras e Atlético e dentro daquele jogo a gente se defendeu trancou a casinha tudo mais só que saiu para o jogo e era para ter metido um 5 no River então para mim faltou muito dessa dessa não sei como eu posso definir mas talvez desse ímpeto do Palmeiras de cara beleza a gente tá chamando os caras aqui vamos fechar a casinha mas quando roubar a bola meu amigo é poucas vamos para cima Palmeiras ele não ele não olhou o jogo de forma ofensiva em nenhum momento ele não saiu de lá de trás em nenhum momento e aí eu achei uma postura covarde sim você me desculpa eu achei covarde se você acha que essa foi uma boa estratégia ok se o Palmeiras chegar lá em Minas e passar acho que valeu a pena mas sendo sincero a gente não pode a gente não tem o próximo jogo ainda para fazer análise hoje o que a gente tem hoje foi a partida que a gente viu e a partida que a gente viu foram 90 minutos defensivos será que se o Palmeiras não saiu para jogar em casa vai sair para jogar lá eu espero que saia porque aí se tem algo bom na nossa partida de ontem foi o resultado ele não é excelente excelente seria vencer mas ele também não é catastrófico catastrófico seria perder então é um resultado ok é um resultado bom se você fizer um gol lá show de bola você obriga o Atlético a virar o jogo porque um a um da Palmeiras então nesse aspecto é um resultado bacana mas a gente quase pagou um preço muito alto para ter esse zero a zero e como é que vai ser em Minas se a gente não saiu aqui será que a gente vai sair lá não dá para ter outro jogo desse se segurando com as calças na mão para ter outro zero a zero para quem sabe levar para uns pênaltis e tudo mais cara o que me importa é vencer o que me importa é passar de fase e se o Palmeiras passar eu estou feliz só que eu acho que algumas às vezes você pensa em se proteger tanto que você acaba adotando um caminho muito 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 perigoso muito perigoso e o nosso jogo ontem foi bem perigoso foi bem perigoso então assim cara é respeito a opinião de todos eu acho que cada um é livre aí para ter a sua impressão da partida mas eu não consigo ver como um torcedor palmeirense carregando isso aqui no peito ó que é nosso foi a gente que conquistou é nós somos o atual campeão fazer um jogo desse contra o Atlético por melhor que o Atlético possa ser por um é um belo time tem um belo treinador mas não dá para aguentar 90 minutos de 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 calça na mão sabe eu particularmente não fiquei feliz é óbvio que você não vai ouvir da minha boca nunca que não vai dar para passar nunca eu inclusive acredito que a gente possa passar só que a gente vai ter que sair para o jogo a gente vai ter que né ter uma uma postura que a gente não teve em casa mas é claro que dá para passar confio muito ainda no trabalho do Abel confio no meu time não gostei da primeira partida e fico na expectativa da segunda mas enfim eu quero saber a sua opinião cara deixa aqui nos comentários falou que você achou do vídeo falou que você achou do jogo se inscreve aí me segue lá no insta também arroba el e l underline dona e vambora rapaziada vambora que setembro começou devagar né começou assim tanto jogos do Palmeiras mas já teve Galo agora tem Corinthians depois tem Galo de novo ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno nessa semana encontro vocês no céu valeu tamo junto abraço